Olá, meninos e meninos do canal Super Chico um pouco, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer esse vídeo, né? Prometi para vocês, eu vou estar mostrando alguns sapatos que eu comprei por último, né? Que são melissa, sapato que eu comprei barato e de ótima qualidade em minha coleção de bolsas, tá bom? Então, peço para você que está visitando o meu canal pela primeira, pela segunda vez, ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, deixa seu gostei, compartilha o vídeo, gente, vai no meu canal, meu canal tem vários vídeos de compras de brechó, de bazares beneficentes, tá bom? Gente, tem um barulhinho aqui em cima, porque aqui onde eu moro é rota de avião com o aeroporto de Congonhas, né? Aqui em São Paulo, lá no sul de São Paulo, então fica esse barulhinho, e final de semana o pessoal tá na porta, todo mundo animado, tá bom? E eu não gosto muito de estar editando vídeo, eu faço meu vídeo do início ao fim, sem editar, né? Eu acostumei e gosto de fazer assim, tá bom? Então, gente, vai lá no meu canal, tá bom? Tem os vídeos, gente, que eu gravei, eu cantando no Smully, tá bom? Mas, independentemente, eu sou evangélica, mas independentemente da sua religião, se você é católico, se você é espírita, você é bem-vinda ao meu canal, tá bom? Então, não é um canal religioso, só que assim, eu passei por um momento muito difícil, né? Semana, perdi uma prima, quase na minha idade, comava muito, né? Câncer de mama. E eu tava muito triste, e na sexta-feira, pra gente ser monetizada, tem que gravar um vídeo. Eu falei, gente, eu não tenho condições de gravar, então vou cantar. E eu comecei a cantar no Smully, aí eu comecei a postar aqui, tá bom? Então, se vocês gostam de música, independentemente da sua religião, uma olhadinha nos vídeos. Não sou cantora, gente, dou algumas desafinadas, mas eu amo cantar. Cantar é uma coisa que me faz bem, assim, sabe? E me deixou muito pra cima, eu desparei cantando, assim, aquela tristeza, aquela saudade da minha prima foi embora. Assim, foi embora não, amenizou, né? Porque é difícil, né? Luto é uma coisa que a gente se vive com o tempo, né? Então, eu sempre conto as coisas que eu passo na minha vida, gente, pra vocês verem que nem tudo é perfeito, né? As pessoas fazem vídeo, eu quero passar aquelas coisas perfeitas e mostrar pra vocês que é possível, sim, ser feliz em meio à diversidade, em meio às tristezas, né? Que Deus, quem tem Jesus Cristo na vida, né? Quem tem Deus no coração, né? Você consegue ser feliz. Mesmo ser tão triste é uma coisa tão doida, gente. Você consegue ser feliz mesmo estando triste. Que agora eu tô triste ainda, né? Minha prima foi enterrada, acho que, sexta-feira. Eu tô triste, tô em luto, mas eu tô feliz de estar gravando aqui pra vocês, né? Então, vamos lá, gente. Vou tá mostrando rapidinho, né? Então, vou mostrar primeiro alguns sapatos que eu comprei, assim, que eu fiquei muito feliz, gente. Eu tava procurando em loja e não encontrei. Então, o que eu queria era uma sandália. Olha, essa sandália aqui, verão, ó, de verniz. Eu procurei na loja e não encontrei, gente. Olha, ela tá novíssima. Eu paguei nessa sandália, gente, cinco reais. Olha o saltinho dela, ó. Eu tenho um sapato desse aqui. Esqueci o nome dele, gente. Deu um branco agora. Porque eu uso demais, demais, demais mesmo. E essa sandália aqui, eu encontrei ela, só que eu não lembro onde foi, gente. Porque, assim, onde que eu vejo escrito brechó, bazar, eu tô entrando. Outro também que eu comprei foi esse aqui de couro. Olha, gente, lindíssimo. Olha, é uma sapatilha, né? Ela é de couro. Essa aqui eu comprei na loja da Leninha, né? No bazar da... Lojinha da Brenda, né? Que tem o endereço aqui. Vou tá deixando esse pra vocês. Essa aqui eu paguei 10 reais, gente. Porque, assim, eu não procuro só... Eu procuro coisa que eu gosto. Quando eu acho coisa que eu gosto 2 reais, eu fico mais feliz. Mas também se tiver 10, 15 e eu gostar, eu acabo pagando, gente. Porque também se tiver uma coisa que eu não gosto de 1 real, também eu não vou levar só porque é 1 real, né? Porque, às vezes, senão a gente acumula demais. Outra também, assim, eu tinha uma dessa comprada em loja, gente, que essa moleca é uma delícia, gente. Eu tenho uma arezzo que eu calcei e ela machuca o pé. E a arezzo é caríssima, é 300 reais. Aí eu comprei uma dessa, acho que eu peguei 30 em promoção nas lojas americanas, né? Na Black Friday do ano passado. Aí eu fui pra Bahia agora, né? Que ela é muito boa, esse modelo de moleca. Aí eu peguei e acabei perdendo ela, né? Eu fiz uma viagem lá pra uma cidade e acabei perdendo. E eu encontrei essa aqui, gente, paguei 2 reais. Essa aqui também foi num bazar de garagem que eu passei também, não sei onde que é. Eu sei que é no Diadema, também não sei. Aí outra também que eu fiquei muito feliz, gente, olha. Melissinha Original, outra girl, que não sei falar direito, gente. Essa aqui eu paguei 2 reais, gente, nessa melissa. Olha, eu vou dar uma limpada, olha que linda. Muito fofinha também, meu número 38. E agora eu vou tá mostrando minhas bolsas que eu prometi pra vocês, tá bom? Hoje eu não fiz super produção, gente, que eu trabalho, né? À noite, aí eu dormi um pouquinho, acordei e tô fazendo esse vídeo agora. Vamos lá. A primeira bolsa que eu comprei, essa aqui, gente, ó. Ela é uma bolsa maravilhosa, ela é gigantesca. Eu viajei com ela, ó. Ela tem essa alça aqui, tem essa. Essa aqui eu acho que eu paguei foi 15 reais. Essa aqui foi na lojinha da Brenda. Tem essa bolsinha de couro aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Ela é muito linda, gente. Ela é um couro maravilhoso. Ela aqui é bom que você carregasse na mão, ó. Essa aqui eu paguei 7 reais. Essa aqui foi na igreja Renascer de Abaquara, no metrô Conceição, gente. Chega no metrô Conceição, você pergunta onde fica a Renascer de Abaquara. Eu não tenho o endereço de lá, mas eu vou estar pegando o endereço e vou estar colocando aqui no próximo vídeo, tá bom? A outra que eu comprei também foi essa aqui, que a minha cunhada quer me tomar e eu escondo, olha. Coisa mais linda, gente. Essa rosa também de couro. Lindíssima. Essa aqui eu paguei, foi 2 reais. Eu falei 3. Outra também que eu comprei, assim, ó. Essa aqui, que foi uma das mais carinhas também que eu comprei. Eu paguei 15 reais, gente. Olha que coisa mais linda. Essa aqui é da Arezzo, gente. Olha, Arezzo não, é da... Deixa eu ver a marca dela. Esqueci, gente. Tem um branco. Acho que é Arezzo mesmo. Ah, tá difícil de ver, gente. Mas é uma marca conhecida, marca de shopping. Ah, não. Da Triton, gente. Ela é Triton, essa aqui, olha. Ela é muito linda, gente. Olha as repartições dela. Essa aqui eu paguei 15 reais, né? Agora, a minha preferida, gente, é essa aqui, ó. Essa bordada, que é do... Ó, essa aqui é da Lojinha da Brenda, de couro, gente. Bordado, bem étnico, né? Mesmo. Olha a coisa mais linda essa bolsa. Ela tá um descosturado aqui. Não rasgado, né? Tá descosturado, manda costurar. Mas ela é muito linda essa bolsa, gente. Essa aqui também eu paguei 15 reais. Então, as bolsas lá da Lojinha da Brenda, entre 15, 20, 25 reais. Não é muito caro, não, tá bom? Então, gente, eu mostrei só um pouquinho. Eu tenho um monte de bolsa. Mas como eu prometi que eu ia estar fazendo esse vídeo, eu falei, não, eu tenho que estar fazendo hoje, tá bom? Então, quando eu tiver mais tempo, eu vou estar mostrando mais bolsas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de vídeo. Não, deste vídeo, não. Esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo. Deixe seu gostei. Um beijo enorme no coração de vocês.